Pronto pessoal, agora vamos, estamos voltando já né, aqui para vocês, vamos seguir mais nós, agora vamos subir a ladeira, o bom dessa caminhada é a ladeira. E a mulher vai aqui na frente, tem que aparecer no vídeo, tem que aparecer aqui, ah, vamos aqui. A ladeira aqui troca um pouco. É horrível que a máscara, ela sufoca um pouco. Vamos subir até lá em cima e vamos lá naquela paisagem lá da ladeira. Vou mostrar um pouco o pessoal. A lagoa né, Guaraíra. A lagoa né, Guaraíra. O vento é bom né. A lagoa né, Guaraíra. Vamos descer ali. Vou mostrar um pouco para vocês ali. Dali do alto, a gente vê a maré. A mesma lagoa, só que do pessoal aqui de Patané. Onde a gente desce? É ali né. Vamos entrar aqui ó. Nesse momento a maré tá cheia. Vamos mostrar lá. Aqui que é gostoso o vento de manhã. Vamos entrar aqui naصи tay Vanessa. Vamos tirar os CRAs naima nao. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui é muito bonito, viu? Bonito é quando a maré está seca, mostra as croas. Laguna de Guaraíra Agora vou dar um tiro aqui para mostrar para vocês Olha que coisa bonita Lagoa, Laguna de Guaraíra Deixa eu mostrar mais para cá, acho que já dá para ver o sol, né? Vamos para aquele lado ali, a gente melhora mais aqui Lá daquelas dunas que vocês estão vendo lá é as dunas de Malembá, da praia Está muito longe, mas dá para ver Aqui o sol vem saindo, vem por aqui assim Ok pessoal, então vamos vir até aqui hoje para mostrar a vocês Vamos continuar Local muito bonito, principalmente para caminhar de manhã, né? Agora vamos pegar mais um pouco de uma subida aqui E a gente continua mostrando aqui Ah, eu queria pegar aqui o sol Bem aqui assim está saindo o sol Bem aqui assim está saindo o sol O sol está aparecendo agora aqui, ok? É muito gostoso de caminhar aqui de manhã, hein? Muito bom mesmo Ah, que lindo sol Parece mais uma aveia ali Aqui ainda dá para ver um pouco da lagoa Vou postar esse vídeo mais tarde para vocês verem Falar com a máscara é ruim porque o sol não sai direito, mas dá para ouvir Parece pé de cajuíre ali, né? Olha! Muito antigo, né? Olha! 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 Vem aqui assim! um por um caminho agora estamos indo por outro o cercado está todo verde muita chuva no meio de maio agora no meio de junho deu uma pausa um pouco na chuva mas no meio de maio foi muita chuva o cercado todo verde a natureza é uma coisa espetacular aqui é um pé de alcalife vou mostrar aqui está ali deve ser muito antigo esse pé de alcalife mostrar aqui um pouco aqui é um pé de alcalife muito antigo e aí os araçá tem e aí o pé de alcalife deve ser a goiaba do lato né porque ninguém planta ela mais caramba o vídeo vai em quase 15 minutos e aí 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 achou muito e aí 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 Ah, sei não. Ali na frente tem outro pé ali que eu vi. Eita, um mosquitão. Agora aqui, pessoal, o sol vai... Olha. Hoje vai sair com força mesmo. Olha, ali vocês estão vendo? Muito pé de ortiga. E melão de São Caetano. É uma mata de melão. Aqui nessa cerca também. Olha, esse curral. Naquela cerca, ele tudo é melão de São Caetano. Pranta medicinal muito boa. É uma planta que gosta muito de sair nas cercas de curral, no pé de cajueiro. Só a questão da rama, a rama crescer. Deixa eu ver o que eu pego aqui para vocês verem. Aqui, ó. Melão de São Caetano. Olha aqui na cerca como ele está. Essa florzinha amarela, tudo é ele. E essa branquinha que aparece aqui é a ortiga da braba. Ok? Ali uma roça de milho. Uma roça de milho ali, olha. Bem aqui, vocês estão vendo? É isso aí. Então, pessoal. Gostoso caminhar cedo. Nesse período agora dessa crise maldita, né? Caminhar cedo. Vocês viram que a gente andava esse tempo todinho. Nós encontramos uma pessoa. Aí, quando chegar ali na frente, vamos só atravessar a rua e estou em casa. Pronto. O resto do dia, faço em casa. Contato mesmo só com o pessoal de casa. Nada de correr à tarde. Porque aí você sempre vai encontrar alguém. Ainda tem araçã aí? Ah, e o solzinho hoje vai ser brabo, viu? Olha. A mulher está pegando ali araçã. Olha. Tem o sol. Agora apareceu. Aqui é a roça do vizinho aí, olha. Agora eu vou passar aqui debaixo para uma cerca. Eita. Vou dar uma... Aqui, pessoal. A roça de rama de batata, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha. Aqui também tem uma aleira de rama. Essa rama aqui é minha. Lá para o mês. Mês que vem, invante. Lá para julho. É julho ou outro mês? Hein? Lá para agosto, a gente já tem batata aqui à vontade. Se Deus quiser. Olha. Vou mostrar para vocês aqui. E o sol está vindo aí com força, viu? Aqui mais uma aleira de rama. Essa nova que a gente prontemos. Foi adubo. Vamos chegando aqui já perto da rua. Olha. Vamos chegando aqui já perto da rua. Estamos bem perto de casa. Pessoal tudo dormindo ainda. Pessoal acorda à tarde. Pessoal viciado em televisão, né? Ainda mais hoje, que é sábado. Eita, muita volta por aqui. Vou deslaçado do povo. Muita lavoura. Muita lavoura mesmo. Pé de macaxeira. Pé de macaxeira. Então, pessoal, aqui já estamos chegando aqui na... Atravessar aqui a... A rua. Vou mostrar para vocês. Encontramos ali o rapaz que ia atravessando ali a rua. Pronto. A gente vai atravessar aqui a rua. Já estamos em casa. Só atravessar aqui o calçamento. Ok? Então, vamos dar uma papo aqui no vídeo. E finalizar o vídeo... Aqui para vocês. Gostaram? Deixe seu like. Compartilhe. Pode comentar o nosso vídeo. Ok? Um abraço a todos. E aí foi mais um vídeo para o nosso canal. Tchau. 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 Tchau.